Você sabe o que é isso aí, senhoras e senhores? Sabe o que é isso? Já é o psicológico sendo afetado. E é o começo só, viu? Eu sinto lhe informar, é só o começo. O psicólogo das pessoas, o psicólogo tá revirado, tá revirado. Quem não tá se preocupando no momento é filhinho de papai e de mamãe que tá com as contas pagas e não tá preocupado com a água, com a energia elétrica, como é que vai ser feita a feira, as compras de comida, como é que vai ser feita o mês que vem, se a internet vai estar paga pra ele continuar usando e votando no BBB. Esse não tá preocupado com merda nenhuma. Seu pai é que tá sem sono. Seu pai e sua mãe estão sem sono. É que você não precisa, não é? Você não precisa. Tá tudo pago. Tá tudo pago. Você vai se preocupar com o quê? Seu pai e sua mãe se arrombando com medo do dia de amanhã. Seu pai e sua mãe estão loucos. Não sabe como vai ser o dia da manhã. Mas você não tá preocupado com nada. A sua preocupação é quem vai pro paredão. E é por isso que esse Brasil afunda a cada dia a mais. Lamentavelmente. Rapaz, olha pro teu pai, olha pra tua mãe e pergunta se eles estão bem. Conversa com eles. Pergunta se eles estão bem. É agora o teu apoio psicológico. É o apoio de filho, de filha. Quer ver outra coisa? Quem vai pagar muito caro esse ano são aqueles que botaram pai e mãe em asilo. Você que jogou seu pai e sua mãe no asilo, você vai sentir a dor agora. O meu desejo é que seus filhos e seus netos te coloquem lá também. Num asilo. Pra você ver o que é bom. Aí você vai me dizer, mas se queira, meu pai tá lá, mas ele gosta da turma dele. Deixa de mentira. Deixa de mentira. Ele queria estar próximo de você. Ele queria estar próximo dos netos dele. Ele queria estar dentro de casa. Não botou ele no asilo. Sabe por quê? Não serve mais pra nada. Agora, dia 5, pega o cartão dele. Ou pra fazer um empréstimo consignado. Ou pra pedir dinheiro emprestado. Voinho. Painho. Uma saudade. Saudade, uma ova. Eu só quero... Meu desejo a você que colocou seu pai, sua mãe no asilo, seu avô, sua avó, eu só desejo isso pra você. Que você envelheça, viva longos anos, mas que, na hora da visita, você note a falta de alguém. Alguém veio pro dia das mães? Não. Dia dos pais? Não. E cadê? Estão curtindo com os maridos e as esposas. E sabe quem tá fazendo isso? Os maridos. E tua mãe vai morar comigo, é? Tua mãe vai morar aqui. A mulher, pra não perder o amor da vida dela, empurra a mãe no asilo. Essa é a primeira a levar um chute na bunda. É a primeira a levar... Ele arrumar outra. Eu acho bem empregado. Você, homem, que não tem moral pra sua esposa. E teu pai vai morar aqui com a gente, é? Um homem velho desse, eu vou tá carregando, lavando, limpando o rabo do velho. Tu vai envelhecer também. E tu, homem, que vai na onda da tua mulher, que não tem moral, eu só quero que você envelheça. Eu quero que você viva longos anos e que teus filhos façam a mesma coisa. Te joguem no asilo, tu jogando o dominó esperando a morte chegar. É só o desejo que eu tenho pra você.